Opa, tudo bem? A gente vai continuar agora aquele nosso exemplo da semana passada de construir um formulário. A gente vai dar uma refinadinha ali no efeito do Material Design e vamos colocar a validação HTML5 para refletir no CSS também, beleza? Vamos lá, deixa eu dividir a tela aqui. Bom, tá aqui o jeito que a gente parou. Primeira coisa, a gente deixou esse background amarelo aqui, né? Na crema de amarelo, na verdade, não tem nada a ver, né? Ele aí tá aí porque eu tava demonstrando o seletor aqui. Então, vamos remover esse cargo daqui. Isso aí, isso aqui fica assim, tá vendo? E aí, conforme eu digito. Se eu tento enviar a validação HTML5, tá funcionando. E aí, vamos falar um pouquinho de validação no HTML5 aqui, tá? Então, eu posso validar um elemento usando required, posso validar usando o type, então esse aqui é type e-mail, e eu posso validar usando também uma expressão regular, algo assim, olha só, um pata, que me indique como tem que ser o formato, tá? Vou criar um campo aqui, um campo de CEP, por exemplo. E aí, aqui nesse campo, eu vou colocar aqui, um pattern, que é igual a barra D5, seguido de um tracinho, que pode ser opcional, seguido de barra D3. Tá lá, ó, tá reclamando do formato, mas se eu chegar num formato válido, de CEP, ele para de reclamar. Beleza? E também dá pra validar usando JavaScript, mas a gente não vai falar disso aqui, tá? Se você tem interesse em ver a gente lidando com validação de formulários em JavaScript, deixe um comentário aí, quem sabe a gente se empolga e faz um vídeo sobre isso também. É um assunto bem interessante, tá? Então, vamos lá, olha só. Agora, eu queria fazer o seguinte, quando eu tentar enviar, ele bate ali nos campos e tal, me dá um estado desse campo. Mas eu queria pintar os campos requeridos aqui de vermelho e pintar de azul quando eles forem preenchidos e tudo mais. Então, pra isso, existem duas pseudoclasses. Uma pseudoclasse valid, que é quando um campo é válido para envio, e uma pseudoclasse invalid, que é quando o campo é inválido para envio, naturalmente. Então, vamos fazer assim, olha só. Label, dois pontos res, input, dois pontos invalid. Então, a label que tem um input inválido, ela vai ter como color red. E olha lá, os dois campos que são obrigatórios, já ficaram vermelhos. Se eu vier aqui no CEP e digitar aqui alguma coisa que não é um CEP válido, ele fica vermelho, até que eu digite um CEP válido, aí ele fica azul. Daria pra fazer ficar verde ou azul e tal, se tivesse uma outra pseudoclasse funcionando, que é a pseudoclasse blank. A blank deveria casar com campos de formulário vazios. Mas essa é nova na especificação do CSS, e nenhum navegador implementou a pseudoclasse blank ainda. Então, ainda não dá pra usar, não dá nem pra demonstrar aqui, nem com flags, nada. Não tem aonde mostrar, mas a gente vai chegar lá. Logo, logo aí a gente vai ter nos navegadores uma pseudoclasse pra isso. Então, olha só, tá faltando só a senha agora ali, beleza? Outra coisa que eu queria fazer é, quando eu ponho o cursor, já subir a labelzinha ali, né? Então, aqui a gente vai fazer assim, olha só. A label que tem um input, cujo placeholder é shown, ou a label que tem um input, que contém foco, vai ficar naquele estado lá. Então, olha só, vamos dar foco aqui. Hum, não funcionou. Por que não? Por que não? Deu certo o background. Ah, não funcionou. Claro, eu botei as propriedades erradas, né? Coloquei as mesmas da que tem o placeholder shown. Eu preciso colocar as mesmas que são as originais ali, ó. Top 0, left 0 e font size 14. Então, aqui, quando tiver foco. Muito bem, acho que eu posso tirar o background yellow. Muito bem. Temos um problema aqui, um problema de acessibilidade, que é o seguinte. Aliás, temos mais de um problema de acessibilidade aqui. Que é o seguinte, olha só. Quando eu tento enviar aqui, ok, ele está mostrando, preenche esse campo. Então, o primeiro problema de acessibilidade é que eu tenho uma informação importante aqui, ó. Nome e senha, que estão relacionados apenas à cor. Não deveria, tá? Não deveria. Eu deveria mostrar de alguma outra maneira que esse campo é inválido, que ele precisa de atenção, tá? Nesse caso aqui, eu nem preciso de verdade, porque a própria validação do HTML5 vai mostrar aqui, ó, tá? E é um luxo extra, né? Dá pra se virar sem isso. Então, se você não consegue enxergar cor, ou se você está num device sem cor e tudo mais, vai funcionar pra você, tá? Não é um problema. Eu estou oferecendo um luxo extra, um progressive enhancement pra pessoa que enxerga cor, mas, ok, o formulário funciona. Mas eu tenho um impeditivo importante aqui, esse não tem alternativa, que é o seguinte. Eu venho aqui, coloco meus dados. Tá tudo bonitinho. Veja, tá tudo azul agora, não é? Quer dizer, todos passaram a validação. E conforme eu vou navegando com o tab aqui, a única indicação de foco que eu tenho, né, é a própria seleção, o próprio cursor, tá? No caso aqui, está selecionado, mas quando não está selecionado assim, ó, fica bem difícil de saber onde está o foco ali, tá? Então, precisava ter um indicativo visual, já que eu tirei o outline, né? Então, eu tirei o outline, eu preciso dar alguma indicação visual de onde está esse foco, tá? Então, vamos cuidar disso aqui. E aí, pra isso, a gente pode fazer assim, olha só. O input que contém foco, ele vai ter border bottom de 4 pixels solid blue e ele vai ter bottom de menos 2 pixels Então, eu estou dando uma indicação ali ela podia ser até menos discreta, né? Podia ser 3 e menos 4 Olha lá. Então, eu estou dando uma indicação de foco ali uma indicação mais clara, mais óbvia, além do próprio cursor pra ajudar a pessoa a encontrar o cursor ali Você pode olhar e falar Puxa, mas a pessoa não sabe onde está o cursor e tal Não pense em você mesma Pense em pessoas que têm dificuldade algum tipo de dificuldade aí que você não tem e que, inclusive, você pode chegar a ter de repente com uma idade avançada com um problema de saúde ou com um device ruim Então, pensa nisso aí, tá? Aí, está feito o nosso exemplo usando o pseudo classes Eu podia colocar também um indicativo aqui, né, cara? De que o campo não está validado de que ele precisa de algo mais Vou fazer porque é um exercício interessante Vamos fazer assim, olha só O input invalid dois pontos, dois pontos after Então, depois do input invalid eu vou ter um elemento que é um elemento um pseudo-elemento ele vai ser criado dinamicamente pelo CSS e pra que esse elemento exista a primeira coisa que eu preciso é de uma propriedade content Então, eu vou colocar aqui a propriedade content e uma exclamação Vou colocar nesse cara position absolute top0 write0 Vamos inspecionar aqui e o meu after mas ele não está aparecendo, né? Obrigado. Veja que esse input aqui não tem. Esse tem, mas ele não está aparecendo por algum motivo. Talvez eu não possa colocar after no próprio input inválido ali. Vou tentar fazer isso na label. Fazer assim, olha só. Aí, é isso. Olha lá, apareceu. Beleza. Então, coloquei uma indicação ali, uma indicação dinâmica de que esse campo precisa ser validado. Essa indicação vai sumir sozinha quando eu digitar alguma coisa. E aí, vamos colocar essa indicação para aparecer de um outro jeito aqui. Vamos lá. Background. Yellow. Width. 30 pixels. 30 pixels. Height. 30 pixels. Height. 30 pixels. 30 pixels. Text-align. Center. Font-size. 25 pixels. Border-radius. 15 pixels. E aí o top aqui. Ficou enorme, mas eu não sou designer, aí você vai tratar isso com carinho aí depois. Mas a gente tem uma indicação visual de que, ó, esse campo aqui merece atenção, tem problemas nele. E é impressionante o fato disso tudo estar funcionando assim, dessa maneira, com toda essa interação, tem uma linha de JavaScript, pensa bem, não é? Bom, é isso aí. Gostou do vídeo? Você acha que fez sentido pra você? Foi útil dar uma olhada nas pseudoclasses, na validação do formulário, fazer isso tudo com CSS? Deixa seu joinha, deixa seu comentário aí pra gente saber que tá sendo útil, cara. Eu leio com carinho cada um dos comentários que o pessoal deixa aí. Às vezes eu não consigo responder todos, mas eu leio todos com carinho e isso é combustível pra gente continuar. Então, deixa seu comentário aí, compartilha o amor. Valeu!